Estou brincando de esconde-esconde com Loppers e eu estou no melhor esconderijo de todos os tempos, ele nunca vai me encontrar aqui Ele nunca, 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 nunca ele vai me encontrar aqui Ele nunca vai me achar, ele nunca vai me achar Eu vou me camuflar de cabeça de dragão e ele nunca vai me achar Ele nunca vai me achar, ele nunca vai me achar Ele nunca vai me achar, ele passou reto, ele passou reto Você está aqui, Loppers Ele nunca, nunca, nunca ele vai me achar, nunca Ele deve estar na cozinha, ele deve estar na cozinha Ih, ele acha que eu estou lá na cozinha, mas é muito bobinho mesmo, né? Ele tem um cofre aqui, 3, 2, 1, peguei! Ah, ué, ele não está aqui não Ah, esse Loppers é muito engraçado, ele nunca vai imaginar que eu estou aqui Não tem outro lugar para se esconder Será que ele está no quarto? Olha como é que ele é bobinho, olha lá, passou o bobinho, ó Vou ficar aqui bem rente aqui para ele não me ver Olha lá, ainda mais com esse cabeção de dragão, ele nunca vai me ver Nunca, nunca O Loppers nunca vai me ver aqui Cadê ele? Ele está achando Cadê ele? Eu acho que ele foi embora Peguei! Peguei, peguei, peguei! 3, 2, 1, Rafael, está pego, está pego Não, não, não valeu, não valeu, você quebrou as regras, você quebrou as regras, não pode usar a cabeça de dragão Tá pego, tá pego Ô Loppers, está meio escuro aqui, não parece? Ah, é porque já está ficando de tarde, vem aqui, vem aqui Tem agora um novo desafio Na geladeira tem a maçã geladinha, espera, 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 você pegou O quê? Tem 3 tipos de maçã, maçã dourada, maçã encantada e a maçã normal Pronto, pronto Eu quero ver se você consegue pegar a maçã encantada Peguei, está aqui Eu sou muito bom, eu sou muito... Sai, devolve, não, não A maçã é minha, Loppers Não, não, não Cadê? Aqui, ó Aqui, ó, só a maçã de volta Não, essa aqui não é a encantada, eu quero a encantada Tá, aqui, ó Não, é a encantada, não é essa coisa aqui, ruim Então tá, pode apertar ali Não Tem que colocar embaixo, tem que colocar embaixo Devolve o botão O botão está aqui Devolve o botão, devolve o botão, rápido Pronto Peguei, ó, aí, ó, peguei Peguei, peguei também, peguei também Ih, você não consegue, você não consegue Olha Loppers, Loppers, vem cá Eu estou dando uma olhada aqui na televisão O quê, o quê? Parece que saiu um vlog novo do Loppers e Rafael, é isso mesmo? Nossa, saiu um vlog muito legal, aonde criamos uma super planhouse No meio da nossa sala, na vida real Na casa Loppers e Rafael, na vida real Porque você sabe, né, existe a casa Loppers e Rafael No Minecraft E existe a casa Loppers e Rafael na vida real E agora estamos fazendo também vídeos na vida real E tá ficando muito legal, Zé, o pessoal todo tá gostando Para de ficar colocando terra aqui Eu estava criando um novo percurso Mas então todo mundo vai assistir Você sai daqui, você sai daqui Eu vou te derrubar Eu vou te derrubar, Loppers Eu vou te derrubar Eu quero, eu quero colocar um trilho e começar a nossa montanha russa até aqui, ó Mas por quê? Você é bobinho pra fazer essa coisa aí? Vem até aqui E agora Aqui não dá Rafael, Loppers, tá meio escuro aqui O que é isso? O que é isso, Loppers? O que aconteceu? Tem um cubo em volta da nossa casa Não, não, não Um cubo de gelo preencheu a nossa casa Afundou a nossa casa Cobriu a nossa casa E agora, Loppers, é por isso que tava escuro Nossa Eu achando que tava de dia, clarinho Mas na verdade não Olha ali Nosso condomínio, na casa dos nossos amigos Estamos presos Estamos presos, Loppers E agora o que vamos fazer? Não Eu só quero ir ali daquele lado Não Eu também quero Agora nunca mais vamos conseguir sair daqui Eu já sei O quê? Tive uma ideia Vamos fazer Uma montanha russa E daí a gente vai quebrar o gelo E conseguir vir até o topo Ah, eu não Eu acho melhor a gente falar com o Mago Azul Eu vou falar com o Mago Azul Já volto Então, mas o Mago Azul nem deve tá aqui Mago Azul, Mago Azul, Mago Ele tá assim Para com isso É claro que ele tá Ele sempre tá aqui Sim, se tem um cubo aqui em volta da nossa casa inteira Ele nem vai conseguir entrar Eu acho que tá muito escuro aqui, viu Eu não tô conseguindo ver nada Tá muito escuro Pra mim não tá muito escuro, não Mas Olha Olha aqui, tem o carrinho Tem o carrinho Vamos andar com a montanha russa E o Mago Azul López, o Mago Azul não tá em casa E agora? Eu acho que não foi ele que fez isso Quem será que fez? Eu também quero saber Vem aqui, vem aqui Eu tive uma ideia Ah, não Vamos usar uma super rampa E usar de impacto Pra gente quebrar o gelo É sério? É sério? Vamos, vamos Vamos fazer então Uma montanha russa Que pega 400km por hora Olha lá, olha lá Vou atravessar Vou atravessar Eeeh Atravessou? Não Não funciona Eu vou atravessar Eu vou atravessar também Não Não, não Não deu certo Não deu muito certo Não Não, meu carrinho Meu carrinho López Eu só tenho esse Pega ele, pega ele Eu tive uma ideia melhor Vamos descer Qual a ideia? Vamos descer Vim aqui Tá bom, tá bom Tô descendo Pera aí Onde é que você tá? Você se perdeu de mim Eu estou aqui embaixo Na entrada da nossa casa Ah, tá Descobri onde você está Ah, nossa E agora? O que vamos fazer? Precisamos de uma madeira Mas eu acho que tem madeira Ah, tem aqui Vem, 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 vem Tá muito escuro aqui Isso é normal Por que que tá tão escuro assim? Ué Eu acho que é porque Já tá ficando de tarde Ah, tá Você não trouxe tochas, né? Não Não trouxe nenhuma Bom, e sobre E sobre os seus diamantes Eles apareceram? Não, ainda não apareceu Nenhum diamante Isso é muito estranho Você não acha? Seus diamantes sumiram Depois apareceu um cubo gigantesco de gelo É muito estranho Tem algo muito errado Acontecendo aqui no nosso mundo E agora? O que vamos fazer, Lopers? A gente mudou de território E ainda assim Está acontecendo coisas estranhas Não, não Tudo menos isso Tenta quebrar o gelo rápido Vem aqui, vem aqui Eu tive uma ideia E se a gente fizesse TNTs? Mas a gente nem tem TNTs Vai Tá, pra que você fez essa rampa? Aqui, ó A rampa com a velocidade máxima Com o impacto Eu tive uma outra ideia Até aqui E a gente vai usar aqui Aqui assim E agora Deixa eu pensar Aqui E aqui Ah, eu não sei Você tá ficando meio doido, viu? Vai Vai funcionar Vai funcionar Errou Não funcionou Eu não consigo entrar Não adianta Não adianta Ah, bateu Eu tive uma ideia melhor Tem que ser com TNTs Não, não Outra coisa Melhor ainda Qual? Olha aqui Olha aqui O que é isso aí? Isso aí vai derreter o gelo? Derrete Derrete o gelo Só pra ele Será que vai derreter? Espera Vamos Derreteu 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 Nossa, que ideia brilhante, Lopers Ah, eu ficando escuro do nada aqui Derrete o outro Derrete o outro Vai Vou colocar mais um aqui Não, derretou em cima Apagou o fogo Não E agora você perdeu o fogo Não, eu tenho fogo infinito Vai de novo Vai de novo Talvez ali Derreteu mais um Tá funcionando Ah, não Tinha que derreter em outros lugares Mas tá funcionando Vai de novo Vai Ali Foi, foi, foi Derreteu Dá pra passar Dá pra passar Vamos embora Vamos embora daqui Vamos Conseguimos 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 escapar do bloco gigantesco de gelo Que caiu sobre a casa no mundo Lopers e Rafael no Minecraft E olha o que eu acabei de criar ali Agora não apaga o fogo e vai continuar derretendo Ah, mas só que tem um probleminha Como a gente vai tirar todo esse gelo da nossa casa? Nossa Vai precisar de um meteoro Ah, então Já sei Não, mas o meteoro vai destruir tudo também Eu tenho certeza Que se a bolona gigante de TNT caísse sobre a nossa Sobre esse quadrado de gelo Iria destruir tudo Mas eu acho que precisa cair uma bola de fogo Porque a TNT vai destruir a casa inteira e até mesmo o condomínio inteira Então uma bola de lava gigante Uma bola de lava gigante? Tipo um sol Mas como a gente vai encomendar uma bola gigante? Porque é muito caro É muito caro e os diamantes que eu tinha sumiram todos Então eu tive uma ideia A gente vai precisar recuperar seus diamantes Pra você poder comprar a bola gigante Pra poder destruir todo esse gelo da nossa casa É, porque a bola gigante é um dos mais caros pra comprar Eu lembro que antigamente a gente tinha baús e baús Cheio de blocos de minérios É Lopers, já foi essa época Onde a gente era muito rico Agora com toda essa reforma aqui Gastamos todos os nossos dinheiros no mundo Lopers e Rafael Precisamos descobrir um novo jeito De ter geradores de diamantes De esmeralda, de ouro e tudo de novo E também precisamos de uma mineração nesse mundo Não tem nenhuma ainda É, por isso que a gente não tem minérios A gente precisa pensar em algo Uma coisa eu sei Quando eu conseguir um monte de minério Igual a gente tinha antigamente Eu vou guardar tudo lá no banco, lá na frente É, porque senão alguém pode ir lá e pegar, né? Alguém pode querer pegar E eu não quero perder meus minérios de novo Ah, é verdade Bom, vamos ali na Amandinha Pra ver se ela tá acordada Pra ver se ela viu isso aqui tudo Será? A Amandinha só vive dormindo Ah, mas vamos lá dar uma olhada Vem cá, talvez ela esteja aqui Nossa, vamos sim Mas você já viu o tamanho do buraco Que eu consegui fazer ali já Eu vi, olha o tamanho do gelo também Ele é gigantesco Bom, eu vou lá no quarto dela Pra ver se ela tá acordada ainda, né? Ih, vai, você que é namoradinho dela Eu não vou entrar em mim Não, eu não sou namoradinho dela não Você que é Agora de noite eu não vou entrar em mim não Ela deve estar dormindo Ah, eu acho que... Vem cá, Lopers, sobe aqui Amandinha, você tá por aí Eu acho que ela não tá aqui não, viu, Lopers Você tá no quarto dela? Ela não tá em casa Ei, Lopers, ela tem dois baús aqui Cadê? Eita, que negócio estranho, Lopers Eita O quê? Olha isso O quê? Meus minérios É os seus minérios Eu sei que esses aqui são seus Eu acho que é meus minérios Porque ela não tinha diamantes Ela nem minerou muito aqui nesse mundo ainda Nem tem mineração, Lopers Para pra pensar Ninguém aqui tem minérios Apenas eu e você tinha minérios E esse daqui foi os minérios que eu trouxe do outro mundo ainda Então quer dizer que foi a Amandinha que pegou seus diamantes? Não acredito E agora o que vamos fazer com ela? Porque ela pegou todos os seus diamantes Mas será que não foi alguém que colocou aqui? Eu acho que foi alguém que colocou aqui, hein? Ah, eu acho que não Eu acho que ninguém vai pegar os diamantes e colocar aqui Pra que alguém faria isso? É, eu também A pessoa tem que ser muito bobinha pra fazer isso Eu tenho certeza que foi a Amandinha Eu tenho certeza absoluta Será que o pessoal de casa, eu acho que sabe quem pegou meus diamantes, né? Então, será? Mas eu acho que não Eles também não devem saber, não Eu quero todo mundo comentando quem pegou meus diamantes aí E olha ele aqui Olha o cubo gigante Vem, vem, vem Vamos ali na casa do Mano Pink que é mais alta Dá pra gente ver melhor Verdade, verdade, verdade Vamos lá, rápido, rápido Sobe Lopper, sobe Vai correndo Não olha pra trás não Não olha pra trás não Vamos, vamos, vamos Aqui, pronto Não, eu tenho montanha russa do nada aqui Tenho montanha russa pra lá e pra cá aqui Sobe pro segundo andar Rápido, rápido, rápido Lopper Sobe o tamanho Sobe mais uma, sobe mais uma Pronto, pronto Estamos no lugar mais alto do mundo Lopper e Rafael E agora, gente O que precisamos fazer pra poder tirar essa bola de gelo aqui Né, esse quadrado Esse cubo de gelo Do mundo Lopper e Rafael no Minecraft Então é isso Até a próxima aventura E... Tchau 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 Tchau, tchau.